Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre dicas para controlar a ansiedade antes da prova. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, a nossa amiga Nisse Machado, ela escreveu o seguinte aqui pro canal. Quero dicas de como trabalhar o tempo e a ansiedade na hora da prova. Eu estudo, mas na hora a ansiedade me atrapalha. Obrigado desde já. Bom, essa questão aí de você estudar bastante, chegar na hora da prova, ser atrapalhado pela ansiedade, ter aquele branco, é bem comum. Eu vou trazer algumas dicas pra você Nisse e pra você que está acompanhando o vídeo, reduzir isso aí. Vamos lá. Bom pessoal, a dica número 1 é reconheça a ansiedade. A primeira coisa a se fazer pra controlar o nervosismo e a ansiedade é justamente perceber que você está em um momento de ansiedade. Muitas vezes isso passa batido e quando você vai ver, você já está até em pânico. Por exemplo, tudo começou apenas com uma questão ali de contabilidade, de matemática, muito difícil de resolver. Depois as suas mãos aí já começam a suar, suas pernas ficam inquietas, você começa a roer a unha. Aí você já está num quadro de ansiedade. Existem outros sintomas que podem ser observados também pra identificar o nervosismo. Tem ali os tremores, tontura, boca seca, ataque cardíaco, parece que o seu coração vai sair pela boca, vai ter um ataque cardíaco. Você começa a gaguejar, sensação de sufocamento, meio que falta ar, não sei. Tipo, você se sente meio imobilizado, fica com os braços rígidos e entre outros sintomas. Você vai ali de pessoa pra pessoa. E ao perceber que qualquer um deles, é hora de você parar, respirar fundo. Falei, cara, estou em ansiedade. Isso aqui é só ansiedade e nervosismo. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está com nervosismo em excesso, com ansiedade e respirar devagar. A segunda dica pra você que tem muita ansiedade na hora da prova é a seguinte, planeje o seu trajeto. Muita gente que vai fazer o exame de suficiência, já fez a sua inscrição ali na prova, sabe onde é, mas não planejou. Aí, no dia, você fica, caramba, será que vai dar tempo de eu chegar lá no horário? Será que vai dar tempo? E aí você, às vezes, se perde no caminho e fica mais ansioso. Então, é o seguinte, o ser humano, ele se sente muito mais seguro quando ele enfrenta uma situação a qual já está familiarizado. Então, pra evitar imprevisto, você tem que fazer o seguinte, você visita o local da prova antes do dia, a prova ali onde você vai fazer o seu exame de suficiência, o seu concurso público. Você visita lá antes do dia, faz ali um reconhecimento de terreno. E assim, principalmente se você nunca foi nesse lugar, é que você tem que ir mesmo antes, reconhece lá, vê quanto tempo mais ou menos você vai levar pra chegar, da sua casa até lá. Aí você já vai ficar bem mais tranquilo no dia da prova, por causa que você já sabe o caminho que você vai fazer e quanto tempo você vai levar e sem imprevisto. Claro, dá uma margem de erro ali, né? Sempre sai com antecedência mesmo, porque é muito melhor chegar antes do que chegar depois. Se você chegar depois, atrasado, você já vai chegar extremamente ansioso pra prova. Então, você tem que se perguntar, como que eu faço pra chegar lá? Meus pais vão me levar? Eu vou de ônibus, metrô ou trem? Você tem que ver tudo isso. Eu vou de carro? Quanto tempo vai levar? Que horas vai passar o ônibus? E daí por diante. Aí você vai ver quanto tempo leva pra chegar ao destino e calcular a sua rota. Então, no dia da prova, você vai saber exatamente que horas vai precisar sair de casa pra não se atrasar. Aí se você não se atrasar, você já vai chegar bem menos ansioso na prova. A terceira dica é a seguinte. Antes da prova, não vale a pena estudar na véspera desse exame de insuficiência ou de concurso público. Não vale a pena no dia anterior, assim, você começar a estudar que nem louco. Não. Você tem que dar um tempo ao seu corpo. Então, não vale a pena estudar na véspera do exame. Você acaba dando ao corpo um sinal de que não está preparado o suficiente, gerando ainda mais ansiedade. Por isso, você tem que confiar no seu desempenho durante o ano aí, ou durante o período que você está estudando para a prova. Agora, você vai fazer a prova, chegou a hora, é hora de relaxar. Convida seus amigos aí pra assistir um filme aí, nas vésperas, na sua casa. Vai relaxar, descansa, faz um passeio com a família. Enfim, vai fazer outra coisa. O dia da véspera, meu amigo, esquece de estudar. Porque se você não estudou até agora, não vai ser na véspera que você vai aprender tudo. Então, vai se distrair na véspera ali, e aí você vai chegar bem mais tranquilo no dia da prova. E agora, eu vou falar a quarta dica, que é referente aí na hora da prova. Bom, não vai ficar pensando aí, no caso de você fazer concurso público, pensando nos seus concorrentes. Esquece dos seus concorrentes. E no caso dos exames de suficiência que não tem concorrente, esquece aí de querer fazer mais ponto que o seu amigo, de querer acertar ao máximo. Não. Você tem que fazer a prova tranquila ali, entendeu? Você tem que acertar metade da prova. Então, esquece tudo isso e se concentra apenas nas questões, né? E o que você vai fazer? Deixe as questões mais difíceis para o fim. Porque é preciso você saber gerenciar o tempo para não ser pego de surpresa no final. Caso o tempo esteja acabando, pelo menos você já garantiu as questões mais fáceis. Além disso, o estresse de ficar pensando muito em apenas uma pergunta pode atrapalhar. Então, deixa as difíceis para o final e faz primeiro as fáceis. Aí você já vai se garantindo. Quanto mais você vai se garantindo, mais tranquilo você vai ficando, né? E se você está em dúvida entre duas alternativas, aí você vai fazer o seguinte. Para e responda a questão depois. Para você ter tempo de pensar melhor na resposta. Ansiedade pode atrapalhar o seu julgamento na hora de marcar a resposta e você errar por besteira. Então, as mais difíceis sempre deixe para o final. As que você está na dúvida, deixe para o final também. Vai respondendo só as que você tem certeza. E depois você volta marcando elas. Beleza? E é isso aí. E se não é um branco, o que você faz? Bom, se não é um branco, você vai respirar profundamente. E vai pedir para você sair da sala de aula ali, quando você está fazendo a sua prova, né? Onde está sendo avaliado. Aí você vai lá beber um copo d'água. Vai no banheiro. Nisso aí, quando você voltar, você vai estar bem mais tranquilo. E vai ter mais força de concentração. Bom, é essencial sempre manter o otimismo, né? Muita gente fala aí com roupas confortáveis. Isso aí eu acho que não chega a atrapalhar. Mas muita gente chega a sugerir com roupas confortáveis também. E o principal é sempre respirar bem, né? Se você seguiu todas as dicas e mesmo assim ainda sente que vai ter um ataque de ansiedade em qualquer momento, então calma. É possível sempre você estabelecer a calma com exercício de respiração. Dá para você fazer em qualquer lugar, de pé ou sentado. Então você tem que inspirar o ar devagarzinho. Vai respirando tranquilo. E aí, né? Vai beber um copo d'água. Tudo isso te ajuda a ficar mais calmo. E assim, gente. É muito interessante aí para o exame de suficiência. Você está sempre praticando as questões aí, resolvendo questões de exame anterior. Porque assim você já vai se adaptando para a prova. E quando chegar lá, você já sabe mais ou menos o estilo que é cobrado. Então você vai ficar bem mais tranquilo também. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com Deixa um joinha no vídeo. É muito importante. Deixa um joinha. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. E vamos juntos aí melhorar o nosso conhecimento aí na área contábil e empresarial. E também deixe seu comentário aí sugerindo algo que não foi falado nesse vídeo. Algo que você faz e que funciona para você manter a tranquilidade durante a prova. Ou qualquer outra prova. Seja no exame de suficiência, seja na faculdade. Deixa sua dica aí no comentário. É muito importante para quem quer melhorar esse negócio de ansiedade. E não quer mais ter branco durante a prova. Valeu. Deus abençoe sua vida. Pois Deus não somos ninguém. Fui. Tchau. 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 Tchau.